Eu não tava afim de sair, mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido, pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui, e pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro, em tão pouco tempo Tá doendo demais, ter outro beijando minha ex Pra quem não queria beber, ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar, mas não era choro Era um cisco no olho, um cisco no olho Não deu pra segurar, mas não era choro Era um cisco no olho